A prostituição, a prostituição, a prostituição Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra um mar Vou socar nessa novinha Abandonei essa tal vida louca Mas a rapa dela é o novo Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Tô pedindo primeiro Mas não pedi pra mim E pinhei esse rabetão Ela já tá louca Basta aqui sentar e me deixando pra voltar Vou tirar sua roupa Vai matar o peitinho a mim E pinhei esse rabetão Então se toda vez seguimos mirando tu e ela Se amando no candelo Me havia dicho que tava soltero Tocando a la ventana, se uno vê todo afuera Me lajude paquete Me lajude paquete Be my thought on a long up Come young man exponentia Não be smart to ele You hat counting on no no, no 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 Now be all my business surely But you be on my party surely Me la mais �im ai me la mi Ulo mah my notion Kiss me totally She got hips, I got a grip for A lot of ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that Straight up! I got word that is wet with less crown Tute it up, back it up, slap it down Bem, 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 bem piranha Bem safada, bem safada, bem safada Bem, 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 bem Vai fazer a pose Esse é ladrão Esse é ladrão Esse é ladrão Trava na pose e faz cara Vai, vai, trava Para, prendeira do tique Vai pegar assim Vai, cara Então joga o cabelo Dá, dá aquela cavalo É vá pro vá Tcheka, tcheka Tchema Balança o brim Balança o brim Estou no passinho Vai, 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 vai Vamos lá ver Pega, pega Pega o ritmo Oi, novinha Senta na piroca do traficão Vai acabar o vero na pô do tita Hoje o senão vai te fuzilado Fuzilado, quer corrada Bandido do tiktok Dessa balança na glock Ela quer maquinha no short Pega ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Essa fazia do tiktok Ela quer julgada, julgada Já sei o que vai lá Calma, princesa O vá pro vá Vai rolar Muita viagem de avião Uma princesa Com pressão Só vá pro vá Do malvadão Ela joga beijo Fascarão De bote, bote, botezão Vai pintar no meu coração Muita viagem de avião Uma princesa Com pressão Então viagem de avião Uma princesa Com pressão Vá pro vá Do malvadão Ela manda beijo Fascarão De quatro, de quatro E de jão Vai com calma Com o coração É a cavala mesmo Do peitinho Do bundão Tiktok Ela fez Os irmão da facção Vai com o bundão Vem com o bundão Vai com o bundão Vem com o bundão Vambora, mané Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Por que na linha Nós não falo Cheirando a T1T1 No meu pano Tô virgulado Invejoso babando ovo Pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca Os que desacreditam Cadê? Mais um passo calmo Sai de frente Nós não é dia Cheirando a... Bola Bola Aqui na penha Aqui na penha Aqui na penha É o tamborzão rolando Bola 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 Vai, Jojo Manda pra ela Rebola 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 Esse é o três macete Para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho Eu vou Quica, 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 quica Quica, 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 quica Quica, quica pra você Quica, quica, quica O final muito satisfatório Eu disse Que o rap de santinha Manoel Solta aquele pique Que o rap de santinha Manoel Sobre como é Se o rap de santinha Vem, piqueta Oi, ei, ei Oi, ei Ela jogou pro lugar Oi, ei Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pinha esse rabetão Ela já tá louca Vai te aquecer Andar em mim Eu nunca vou Tira só roupa Vai mostrar o peitinho E pinha esse rabetão Ela já tá louca Para, trava E outras águas Vai, vai descendo até embaixo Até que ela tá evogada Vai, até que ela tá evogada É, 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 é Calma, expira Relaxa no águil Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vá pro vá pro do malvadão, uuuuh Ela manda beijo, mascarão, de quatro, de quatro, de tesão Vai com cabelo e coração, uuuuh Trava, e tá jogando cabelo abrindo Tá, 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 tá Tá, 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 tá É, 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 é tempo Calma, deixa o pira, relaxar no Para o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E vim nesse rabetão Ela já tá louca Pode já cá sentar em mim Eu nunca vou. Tira sua roupa Vai mostrar o pedido A menina clipe nesse abertão Ela já tá louca Chama todas suas amigas Que vai ter festinha em geral Vai tá colaborando Suas amigas que chegam mamando Suas amigas que seguem gostando E o uísque eu vou patrocinando Mas no final ela tem que tá dando Tem que tá dando Uma viagem de avião Uma princesa com a pressão Só pra por favor do malvadão Ela joga beijo Faz carão de pato de pato Que te dão Calma meu coração Mano viajando Tell me what you want I got in love You know you're national I'm picky with my women I'm deciding Coming to your prison I'm sliding Ela faz o que as outras Mas é por D2W Ela vai no chão Abre e fecha Pene roca de um jeito Bom bom Quanto tempo de mulher Porque ela tem um ponto de ser Vamos começar Isso aqui é arte Não pode tocar Essa obra prima Ficou tão linda Valorio Só botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance Vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça Sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula Mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo Só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão Quero saber quem tá lá Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Ela te fala, isso é ladrão Isso é ladrão Ela te fala, isso é ladrão Não faça de água, senta-se no pés com o cordão Naqueira de mil Ela te fala, isso é ladrão Isso é ladrão Peixe em pequenininho, na bunda grandona Peixe em pequenininho, na bunda grandona Vai montar pedi pra mim, empim esse rabetão Ela já tá louca Bandido do Tik Tok, dessa balança na goca Ela quer maquinha no short Pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Essa fazia do Tik Tok Ela quer julgada, julgada Já sei o que vai lá Calma, princesa, o vapo, o vapo vai rolar Muito viagem de avião Uma princesa, com pressão Joga por o vapo do malvadão Ela joga a peixe, faz carão De quatro, de quatro, de tesão Vai brincar no meu coração Muito viagem de avião Calo de nilá Hoje eu vou botar pra beber Joga tudo Toma, toma Toma, toma, toma Sou cadena Toma, sou cadena Toma, sou cadena Toma, sou cadena Toma, sou cadena Aba, rebola Mais as, mais as, mais as Hora de bater Pode me ligar Ainda não conheço ninguém assim Sabe a importância que tu tem pra mim Bandido do Tik Tok Desça balançando a Glock Ela que é maquinha no short Pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada, essa fadinha do Tic Tora, ela quer julgada Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda, valorizou, botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance, vira um romance Eu torcei tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero, antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo, só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Ela te fala, isso é ladrão, isso é ladrão Ela te fala, isso é ladrão, ela te fala, isso é ladrão Vai passar de essa noite, senta, não pensou se o cordão Pra queira de mil, ela te fala, isso é ladrão Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado Toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vapo Uma viagem de avião, uma princesa com pressão Só vá pro vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de pato, de pato Que perdão, vai cantar no meu coração Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peito pra mim E pinda esse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar, eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Pai Pai Pegas Pega na minha balança Não passa cera na mão Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão O que que é toda putaria? Sonho de bandida é viver perigosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldoce Malada, gostosa Aquele pique Vai pegar nunca Ele vai botar, ele vai botar Pique, pique de indiscrito Naquele pique na colher da pia Trava na pia, trava na pia Olha a batida do meu coração Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Se fosse pra fazer o pedido eu gostei de te Meio maldade de roupa e eu me trocava pra fazer Ela é Esse passinho é malado, só manda quem é cria Vem no passinho malado, só manda quem é cria Quebra, 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 quebra com a pistola na cima Quebra, 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 quebra com a pistola na cima Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Sou favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro responsa, vou ficar de tanto Esse é ladrão, esse é ladrão Esse é ladrão, esse é ladrão Esse é ladrão, esse é ladrão Senta no pé, quebra, quebra, quebra com a pistola na cima Esse passinho é malado, só manda quem é cria Vem no passinho malado, só manda quem é cria Quebra, 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 quebra com a pistola na cima Quebra, 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 quebra com a pistola na cima Se fosse pra fazer o pedido eu gostei de te lembrar Eu me trocava pra fazer ela, ela Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo, fudendo Viagem de avião, uma princesa, uma pressão Joga pro voto do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de paquete, paquete Tesão, vai com calma meu coração Ela joga droga, 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 de paquete Tesão, vai com calma meu coração Ela joga droga, 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 droga Tesão, vai com calma meu coração Salta aquele pique Tu joga pra trás, tu corte em corte Tu corte em corte Du jeito do baile, te sarra pirando Aquele pique Vai pegar nunca Ele vai botar Ele vai botar Naquele pique na colheografia Traga na peça Olha a batida do meu coração Balança o brilho Balança o brilho Bapu, bapu Essa aqui nós fiz pra ter Vai, vai, calma Emocionou Piranha não muda, acredita Que ela mudou, emociona Emocionou Piranha não muda, acredita Ela mudou, emociona Emocionou Emocionou Essa é foda, viada O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pinha esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece antar e me ligando pra você Vou tirar sua louca Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Sou favelado da leste Ela parte da norte Sai de lá pra sentar pra mim Vamos começar Isso aqui é arte Não pode tocar Essa obra prima Ficou tão linda Valor, eu só botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance Virar um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula Mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater no martelo Vai começar no leilão Quero saber quem dá mais Vou te empurrar Vem Porra Vem Porra Vou te empurrar Porra Vou te botar Você tem Aquele pique Vai pegar louca Ele vai botar Ele vai botar Pique Pique de indústria Naquele pique Na colher Trava na pôs Trava na pôs Olha a batida do meu coração Valança o brin Valança o brin Vapu Vapu Essa aqui nós fiz pra tudo Vai Vai Valada do brin Alfa 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 E Alfa 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 Esse passinho é malado, só manda quem é cria Vem no passinho malado, só manda quem é cria Quebra, 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 com a pistola na cima Quebra, 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 quebra Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda, valorizou, botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que se não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero, antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo, só espera eu bater o mantelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde, pra te levar pra suíte Vou te porrar, porra, porra, porra Vou te porrar, porra, vou te botar pra suíte Vou te porrar, porra, 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 porra Tu joga pra trás, tu coxa em coxa Tu coxa em coxa, que jeito do baile que sarra pirata Vai pegar a nuca, só dormir que Vou botar pra maçotar Pique, pique, piquezinha dos filhos Calma, respira, relaxa a novinha Alô, poderia falar com o dinheiro pra Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para Tu joga, Gabi? Vem, 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 vem Vai te dar uma massa Se fosse pra fazer o pedido eu gosto de te me molhota de roupa Eu me trocava pra fazer, ela, ela Emocionou, emocionou Eu me enganar não muda, acredita que ela mudou, emocionada, emocionou Eu me enganar não muda, acredita que ela mudou, emocionada, emocionou Vai, vai, pega Sim, sim, sim Pega na minha e balança Vou passar cera na mão Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão O que que é toda putaria Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Vai te catuca, vou te porrar Porra, porra, porra Vou te porrar, porra Vou te botar pra acertar Vem, vem, vem Vou te porrar, porra, porra Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na mão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Grabo pra te stalkear, e tanto que te quero Cê não vai notar, sei que a obsessão, tudo que vai Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar no lixo Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Essa é foda, biata Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere, porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem física, desculpa, só dos envolvidos Dava foi a peça, mira Ela tá sentou com isso, mas ele se lembra de saber A mamãe é atrasadora E o orgulho da ruquinha, saca a cabeça do som A mãe dela, ela desculpa, mas ela só vai escutar Então vai, vai pegando a visão O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom pra te levar pra suíte Vou pagar teu verde pra te levar pra suíte Now, I ain't never been with a baddie She calm, so I add her to the tally Oh, shit, okay, here we go Now, I ain't never been with a baddie She calm, so I add her to the tally Let's try, send me that O time tá formado, os caçadores tipo Show, o dono do pneu, porra Cara fechada, e o bonezinho tá de lado Pique, mavozão, tamo é que passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já larga o plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras perereca Se que é baile da rua, dá gole a sorrino Sofre o flash do laranjila, mole a xerecus Que ela bota na palma, dá mal no chão E pina a bunda pra boca, bunda Coça que tu é despeitável Um jogo, um jogo, uma rucu Nessa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Um drama com perigo E nessa corda bomba quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslitos que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô com uma cantada, vem ver o show na faixa Hoje tem outro e vai dar um dia de rio Essa, essa, eu fico de fora dessa Darão pra ser o impresso pra me ver fazendo merda